Salve rapa ligada no canal, rap, hop, vim trazer mais uma curiosidade foda pro canal Acredito que várias pessoas não sabiam e muito menos já ouviram essas músicas Mas acreditem, Notorious Big gravou com Michael Jackson Não só isso, ele foi um dos únicos rapper a realizar esse feito E adivinha, qual deles fez o convite primeiro? Sim, foi Michael que convidou Notorious Big Ele se interessou por um feat do Notorious Big não só uma vez, mas sim duas Então se quiser saber mais, continua aqui e deixa o like e se inscreva Agora foi, vamos seguir o assunto Quando Notorious Big foi convocado pra essa colaboração, ele tava muito famoso Ele era o único rapper que conseguia emplacar hits nas mesmas posições de músicas pop da época Ele meio que foi o rapper que abriu espaço pra outros rappers chegarem nessas paradas Então foi aí que Michael Jackson viu que o gordão tinha talento Eles gravaram uma faixa juntos Notorious Big viveu pra ver essa faixa ser lançada No dia que Big foi gravar sua parte, o engenheiro de som e o produtor de Michael Estavam ansiosos pra fazer o trabalho Michael Jackson já tinha gravado sua parte Só faltava Big completar Notorious Big chegou, ele não acreditava que aquilo tava acontecendo Mas mesmo assim, conseguiu ficar instável naquele momento Michael não tava naquela sala, mas tava no estúdio Notorious mal chegou e já pediu pra ver Michael O engenheiro falou que ele poderia conhecer, mas antes teria que gravar a música Notorious foi lá e representou Gravou em duas, três tomadas, mas eles curtiram a primeira Não foi só numa Os dois produtores ficaram fissurados com o talento do cara Isso deixou eles empolgados quanto a música Big finalizou rápido, pois tava ansioso pra conhecer o grande Michael Logo que ele saiu da cabine, pediu pra conhecer o cara Eles certificaram que só estavam eles no estúdio Então foi aí que chamaram Michael, que estava na sala dos fundos gravando Logo que Michael chegou, Notorious já começou a lacrimejar Quase caiu em lágrimas Michael ficava do seu jeito normal, sendo simpático Enquanto ele não parava de falar o quanto amava ele Enquanto aquela oportunidade era importante Notorious Big não parou de falar o quanto a música de Michael era importante na vida dele E assim, foi a primeira vez que Notorious Big viu Michael Jackson Michael pediu pra ouvir como ficou a parte dele E é óbvio que ele gostou pra caralho Pediu até pra ouvir de novo Big pediu pra tirar uma foto com Michael, que logo aceitou Michael ainda pediu pra ouvir mais uma vez Depois disso, ele voltou a trabalhar na sua música E Notorious Big ficou ali aleatório, não acreditando no que estava acontecendo E assim acabou essa histórica sessão de estúdio entre Notorious Big e Michael Jackson Ouça a música que eles gravaram Notorious Big estava tão famoso que anunciava prêmios no VMA Ele anunciou um prêmio que o Michael Jackson ganhou E foi aí que eles se viram de novo Em 97, infelizmente Big morreu Mas Michael não esqueceu do talento dele No seu décimo álbum, Invencible Ele usou os locais de Notorious Big em uma das faixas conhecidas do CD Notorious não chegou a gravar essa música especialmente pra aquele CD Mas seria massa se ele soubesse disso Ouça a música Essa parte do Big já existia em outra música Que era a do Shaquille O'Neal feita em Notorious Big Mas só bombou mesmo quando o Michael usou naquele disco Já é notável que o rei do pop admirava o grande rapper Notorious Infelizmente os dois não estão mais entre nós Mas a música deles vai sempre fazer parte de nós Descanse em paz, Michael Jackson e Notorious Big Por hoje é isso Curtiu o vídeo? Se inscreva e deixe seu like Rap, Hop Tchau 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 Tchau